Boa tarde, você que acompanha o blog Papo Reto, tarde de sábado, né, depois das fortes chuvas que o município, não só o município de Itapajé, mas como já era uma previsão aí da Funcemi, a quantidade de água, né, de volume agora cessou mais, né, esse volume de água e agora já baixou o volume de água, né, e bueira estourou aqui, você vai vendo aqui, não, bueira estourou, né, tem uma boca de luva ali, né, mas a maioria das casas, como a moradora disso aqui, que entrou água, né, o volume de água, aí a preocupação é de uma nova chuva, desse volume, né, parecido, né, que agora que começou a quadra invernosa, você pode ver aqui, ó, entrou água na casa da senhora aqui, que é um prejuízo, né, devido, que aqui é mais baixo, né, mas só por causa desse bueiro aí, dessa coisa que fizeram aqui, que botaram um treino, né, e não tem como comportar aqui, se derrubar um muro, tampou na grota de lá, e quando joga água, joga e volta pra fora, e aí, e aqui é mais baixo, né, então, gente, aqui é, é bairro Féus e, graças a Deus, que não tinha ninguém, não ia passando ninguém, né, porque senão teria sido até um prejuízo maior, né, então tá aqui, né, é, quem mora aqui no bairro Féus, principalmente aqui nesse, nessa parte que é mais baixo, né, sofre com esse drenagem aqui, né, que agora que a gente começou a quadra invernosa e é preocupante para chuvas futuras, então a Estépe é da gestão municipal, que manda aí o representante, né, Fernando Lazarete, que é o secretário pra ver aqui a condição, outras secretarias mais, agora tá baixando mais o volume de água, né, tá baixando, mas aí existe o risco, né, da questão de outras chuvas, né, outras chuvas mais, que nós estamos agora que iniciando a quadra invernosa, então é importante, né, que a gestão municipal mande, é, um, um representante, né, até pra acompanhar aqui a questão do, do, do risco, né, né, tô aqui em cima, eu tô aqui na, 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 nessa parte mais baixa, né, e aí, é, devido a essas fortes chuvas, né, acabou aí, já inundando aqui, essa parte mais baixa da avem, na rua Jazon Barreto, né, então fica aí o prejuízo, né, dos moradores, tive a permissão de mostrar aqui, essa casa aqui, essa outra não dá pra passar, né, ali e desceu, né, do outro lado, né, bom, então vamos passar aqui pro outro lado, vamos mostrar pro outro lado, que o patrão, até, acaba, entrou, né, então nós vamos, vou mostrar ali tudo assim, então tá aqui, né, o volume, o volume de água gigantesco, né, vamos aqui no outro lado, vou passar aqui, a água tá quente, mas, bora lá, faz parte aqui do, do trabalho da gente, né, então vamos mostrar aqui, vou mostrar aqui, aqui, a força da água trouxe tudo, né, aí acabou trazendo esse muro, né, nós vamos mostrando aqui ao vivo, né, eu vou pisar aqui, a panela veio também, né, e o volume de água baixou, né, na verdade, mas aí, agora fica o prejuízo, essa casa aqui já é mais alta, você percebe que não entrou, mas lá do outro lado, que é mais baixo, né, todas aquelas entradas, né, eu quero perguntar o vídeo, é, essa casa aqui só não entrou por causa que ela encheu tudo aqui, ó, e ela só não entrou porque Deus é, primeiramente deu, e a água passou para lá, né, é, desceu para lá, né, é, só retendo, tá dizendo, ó, tem mal que ir por bem, é, fala aí para a gente, para as pessoas entenderem que você morre, tem mal que ir por bem, porque aqui, já uns poucos de vezes encheu d'água, e o pessoal não ia atrás, com medo de falar, né, o poeira aí é tampado, como é que a água dessa? É, está ali, né, é, eu não tenho medo de falar, que eu não estou mentindo, não, é, mas é só uma questão para não, colocar água nesse corpo, para ter onde sair água, o volume. É, que é tempo, eu falei até um dia que a doutora Gorecki estava aqui, aí eu falei com a doutora Gorecki, ela disse que ia mandar, e não mandou, né. Aí acabou, é, é, precisava de um, ter um cuidado melhor, né, na questão de manutenção. É, eu falei com ela, ela disse que ia mandar os homens vim aqui, para ele ficar aqui, aí não veio, aí está aí, o prejuízo aí, as casas tudo cheia d'água aí, né. É, e graças a Deus, se não entrou pela, aí, mas ela chegou até aqui, a maca d'água, né. Até ali dentro, estava tudo cheio aí d'água, chegando, vamos mandar fazer até um batente aqui. Agora, hoje estou, o pessoal viu mais e não mandava para não, é, não adianta, é, igual aqui nas outras casas aqui, estou pisando na água literalmente, Deus abençoe que não tem, as partes do trabalho da gente, né, essas casas aqui são mais altas, né, a sua entrou água, a senhora entrou, a sua entrou água, ah, mas graças a Deus, é, foi, que aqui é mais baixo, né, ainda tem uma certa altura, né. Então, tá aí, a gente pega aqui, a gente vai aproveitar aqui, né, só para pedir, né, a gestão municipal, que agora dê uma atenção maior aqui, nesse lado aqui da, da rua, Jazão Barreto, né, de que as casas menores. É, rua de risco, né. É, justamente para não ter perigo, a gente sabe da quadra invernosa, a gente sabe do risco que é, é, os volumes d'água, não tem como medir o volume de água antecipadamente, né, o que dá para ser feito, é a questão da manutenção prévia, né. Entrou, ó. Tá aqui, o patrão aqui tirando, ó. É, o patrão tá secando a água, então, é, é, eu acho que é uma questão, é uma questão de urgência, né, para, para não ter, acontecer de novo. Abre a nossa aí, viu. Se tiver um prejuízo maior, eu acho que as pessoas não merecem ter esse prejuízo, então, mostrando aqui ao vivo para você, tá aqui, a casa do patrão aqui, ó, ó, muita água, tá aqui, ele me deu autorização de entrar, e é muito ruim, né, você chegar em casa, ou estar em casa e se dar, é, lidar com uma situação dessa, né. Muita água, eu acho que a gestão municipal tem que, é, ver as equipes para mandar, é, 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 aqui deu, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ó, muita água mesmo, porque eu tô aqui com autorização do, do, do proprietário, é, então, tá aqui, é, a gente fica sensível para a questão, é, é, dá um susto até, né, o volume lá, o muro, caiu o muro, e, é, e aí, agora, você vai ter que passar, tá todo dia limpando, e com o risco, Deus defenda, de, com a, é, tudo, a água vem toda acumulada, de sujeira, de sujeira, né, patrão, que dê tudo certo, tá, que a gente pode, é, é, desejar, a gente tá fazendo isso, acompanhando isso aqui, de imediato, a gente vê a nossa equipe, vou mostrar aqui, agora, a do patrão aqui, que também ficou de um prejuízo, né, esse lado aqui, é mais baixo, né, e ele acaba atingindo mais, então, o patrão já tá limpando aqui, providenciando, e o risco, gente, é, o risco, é da questão, aí, olha aqui, gente, ó, então, é, um prejuízo, sem dúvida nenhuma, a senhora usa, a gente tá assim, ainda tem a questão da, a senhora tem um problema de saúde, ela usa, respirador, e fica o susto, fica aquilo isso, mas, agora, tá mais tranquilo, né, não sei se acalmou, vou mostrar aqui, o patrão tá me atualizando aqui, e, é comunicação séria, é respeito à população, e a questão da umidade, né, que vai ficar, e, nós estamos ao vivo aqui, tô com a autorização do proprietário da casa, banheiro inundado, né, aqui, dando os materiais, né, e, até aqui, ó, o volume da água que veio aqui, aí, o senhor quebrou aí, não foi, a saída de água, né, é, tá aí, o patrão quebrou aqui as pressas, né, mas aí, molhou muita coisa, né, trincadura na, na, na parede, devido à força, né, gente, que estourou lá, o muro lá, na, na frente, lá, tá, e é isso, então, a gente pega a gestão municipal, que se organize, né, aí, coloca uma força-tarefa aqui, pra, pra, essa parte aqui do bairro, Ferros, né, Rua Zazão Barreto, que tem gente, as pessoas maravilhosas aqui, que não merecem estar passando por isso, então, fica, pois é, nós estamos fazendo esse apelo, né, é, desejo aí sócio, que ele é tudo certo, que seja feita uma força-tarefa pra limpar aqui, pra não ter perigo mais de acontecer isso, né, ó, então, tá aqui, todas essas casas aqui, desse lado mais baixo, elas, elas entraram aqui, né, ó, e nesse caso aqui, essa casa, ela tem uma proteção, ela tem um degrau, imagine só, a altura, quase 50 centímetros, eu tô entrando aqui com a autorização do proprietário, e todas as casas tiveram essa mesma prejuízo, né, entrou muita água, então, a gente pede, é, que a gestão municipal providencie aí o melhoramento ali, daquela tubulação, eu vou entrar aqui pra mostrar aqui, tá, aqui foi quebrado também, aqui tem uma saída de água, e, eu acredito, gente, a gente vendo aqui a realidade, deve ter sido um sufoco, tá, pra, as pessoas não sabiam, né, do volume de água, e começa a chegar água, é, um grande volume de uma vez, então, é no mínimo, na hora do almoço, né, e, e, é, tem as crianças, a questão de saúde, e a questão também de choque elétrico, né, ninguém sabe o que foi, que foi, realmente ficou, é, molhado, e o que a gente pode desejar aqui, é que se resolva esse problema dessa tubulação, pras famílias não terem mais esse prejuízo, então, é o que a gente pode, é desejar quem mora aqui, na rua Jazon, no Barreto, no bairro Féu, então, a gente veio aqui, a gente veio, é, em loco, veio aqui essa questão, aqui não mora ninguém, né, nessas daqui, mas aí o prejuízo ficou, lá nas outras ruas, nessas ruas, aqui, vou mostrar mais um pouco lá do mulaquecaio, com a força da água, jogou longe, né, a estrutura, graças a Deus não ia passar ninguém, na hora, né, e agora, é só o trabalho de limpeza, de manutenção, e o risco também, como o patrão está falando aqui, à noite, né, Deus defende, aí começa a chover forte, nós estamos na quadra inverno, a gente sabe disso, mas o aperreio, né, da questão do, 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 então, eu acho que a gente tem que se organizar, pedir uma força de tarefa pra cá, pra organizar, essa saída, de água aqui, esse fluxo, patrão, deixa eu só dar uma passadinha aqui, é, isso, então, eu acho que é importante, né, um alagamento, é, joga no começo, agora, né, vou mostrar ali um pouco, vou mostrar um pouco, patrão, boa sorte aí, tá, e tomara que se, é, se resolva, né, pra, não tem que, é, não tem que resolver, é, pra poder, não tem, é, tem que tentar resolver, é, é, verdade, é, então, a gente, bora, patrão, é, tá, patrão, tudo bom, né, agora, é, o que resta do impacto, pedir depois que o secretário passe aqui, veja o que é que pode ser feito, né, pra melhorar aqui, a, a, a situação de quem mora aqui, no bairro, ferro, né, a força da água derrubou todo o muro aqui, ó, e vai vendo aqui, ó, a força da água derrubou, né, o patrão ainda tá secando ali as coisas ali, ó, então fica um prejuízo, né, fica um prejuízo, é, só quem sabe é quem passa, patrão, molhou muito aí, patrão, aí foi o que molhou mais, né, deixa eu mostrar aí, você me autoriza a dar uma mostrada aí na sua casa, não, é, não, tá igual as outras ali, né, então nós estamos entrando aqui em mais uma casa, e, mais um prejuízo, patrão já tá limpando aqui, meia-gata, né, guarda-roupa, tudo molhado, né, deixa eu ver, e aí acaba tendo prejuízo, né, deixa eu ver, tá aqui, quer ver? quer, quer ver, aqui ó, aqui ó, pra gente filmar, pega assim não que ele pode, é, isso, tá vendo? é, tá vendo aí? tá vendo aí? é o Wagner, o meu irmão, aí é, pois tá aí gente, então aí fica o apelo, né, os moradores tiveram, sim, perda, né, de alguns móveis, de cama, e o risco para as crianças também, a gente perde a gestão municipal, né, que vem aqui, é com as requisas para dar uma força também, né, porque acaba sendo um prejuízo, é um prejuízo, queria agradecer aí, patrão, obrigado aí pela autorização, tá? e é isso, né, a gente sabe que com a quadra invernosa, aumenta sim, né, os riscos dos alagamentos, né, mas a gente vinha alertando sempre, não só aqui, ó, o volume dentro de água, bem forte aqui, ó, esse dreno aqui, ó, tem uma drenagem aqui, ali tá tudo molhado ali, ó, então, aquela parte ali, eu tenho uma água escorrendo, agora no volume menor, mas é isso, né, a gente veio aqui, checar o muro aqui, ó, a força da água levou, tá precisando, o peso gigantesco, mas a força da água não perdoa, né, então, muitas pessoas, principalmente quem mora do lado direito, aqui da Jazão do Exato, ficaram no prejuízo, então a gente pede, né, que a gestão municipal, se pronuncie, né, organize, essa manutenção aqui, né, e mais essa é a cena que a gente encontrou aqui, depois dessas fortes chuvas, então fica aí o apelo, de quem mora aqui, de quem teve prejuízos materiais, graças a Deus, né, graças a que a questão do muro, não ia passando em ninguém, mas aí ficou o risco, para eventuais novas chuvas, então, é o blog Papo Reto, acompanhando, o cotidiano de Tapajé, né, tudo que acontece aqui, você vai ver, sem maquiagem, da forma real, que está acontecendo, ao vivo, né, então, agradeço a você pela audiência, e, não esqueça, mais detalhes, sobre tudo isso, depois dessas fortes chuvas, né, desde ontem, que a gente vem acompanhando fortes chuvas, a gente agora vai filmando aqui, é, o prejuízo que ficou, para os moradores, aqui do, da rua Jason Barreto, no bairro Ferro, então, prejuízo, é, que fica aí, para os moradores, então, esperamos que a gestão municipal, faça a sua parte, venha dar uma força aqui, com as equipes de limpeza, de manutenção, principalmente, quem mora, nessa parte aqui, direita da rua, onde é mais baixo, sofreu, maiores consequências, desse alagamento.